Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco, pecador Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, é dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor A vitória é o meu Senhor, que me cura por amor